Pessoal, um outro exemplo muito interessante que eu acho que vale a pena vocês abrirem, testarem, conhecerem e quem sabe até usarem nas suas próprias aplicações, é esse exemplo aqui. Eu até vou abrir aqui um exemplo aqui. Ele chama-se, deixa eu ver aqui, gerenciamento de contatos. Está certo? Esse cara aqui é muito interessante mesmo, pessoal. Olha só, eu até já testei, inclusive na versão 18, no Endev 18, já tinha testado. Acabei até não mostrando ele aqui para vocês, mas é muito legal mesmo. Então, veja que aqui nós temos um about, uma parte de configurar e-mails, que é gerenciamento de contatos. Então, aqui você configura o e-mail para estar enviando e-mails para as pessoas, está certo? Aqui nós temos a parte de contatos, certo? Aqui nós temos mais contatos aqui, certo? Eu vou mostrar isso aqui, a parte de enviar e-mails, a parte aqui, uma mensagem aqui, uma caixa de diálogo. Aqui nós temos os relatórios. Tem vários tipos de relatórios com etiquetas, né? Assim, etiquetas com fotos, tudo isso aqui. Eu vou fazer um exemplo, eu vou abrir ele e executar para vocês estarem visualizando. Então, aqui nós temos as queries, aqui são duas queries de consulta. Você pode vir aqui e dar um F2 e visualizar. Na verdade, veja o que é, pessoal. É simplesmente um select, né? Certo? Aqui temos a de pesquisa também, aqui tem o select aqui, ó. From, olha quantos, tudo que ele pesquisa aqui, tá ok? E aqui nós temos, então, pessoal, o análises. Veja o que é, é uma coisa muito simples. É simplesmente uma tabela de contatos, tá certo? São três tabelinhas aqui, extremamente simples aqui, a anotação, tá certo? De cada um deles. E agora, para ficar mais simples, mais prático, vamos já executar isso aqui. Aí vocês vão se impressionar como é legal esse cara aqui, tá certo? Então, isso aqui é a tela de gerenciamento de contatos. Olha como é uma coisa, design bonito, arrojado, diferente, né? Certo? E ele já está pronto aqui. Você já poderia ter o seu cadastro de contatos aqui. Eu poderia já utilizar isso aqui na tua aplicação tranquilamente. Mas deixa eu mostrar aqui rapidamente. Por exemplo, então eu poderia vir aqui, criar um novo contato, cadastro aqui, venho aqui, escolho uma foto para esse contato, nome, primeiro nome, segundo nome, certo? Vejo que aqui ele está em inglês, obviamente, mas tu pode estar alterando isso aqui para português, claro, né? Em questão de 20 minutos, fica tudo alterado aqui para o português, tá certo? Mas vamos lá, vamos pegar aqui, vejo que aqui nós temos todos os contatos cadastrados. Esse aqui é do exemplo dele, eu só acrescentei mais alguns aqui. Por exemplo, pegar aqui o Neri, certo? Vou dar dois cliques no Neri, já me traz aqui os dados do Neri, traz detalhes pessoais do e-mail, telefone, endereço, algumas coisas assim. Se eu quiser, posso estar trocando a foto, tá certo? Então, é muito legal mesmo que tenha a parte de complementos, tá ok? Vamos fechar ele aqui, dali a pouco, vejo que o que está selecionado aqui é o Neri, vejo que aqui embaixo tem aqui o Gustavo Neitz, que é meu filho, tem aqui o Lysiane Neitz, que tem a Julia Neitz. Então, dali a pouco, posso estar modificando, clico aqui, certo? Ou simplesmente clico em, posso estar excluindo, claro, ou enviar e-mails, certo? Aqui, como eu não tenho aqui ainda a parte de e-mail cadastrado, aqui eu tenho que ter um e-mail cadastrado, eu tenho que ter o SMTP Server cadastrado, tá certo? Posso estar botando essas informações aqui, a partir de que você cadastrar o e-mail, cadastrar a senha, certo? E o SMTP Server, você já pode estar enviando e-mails para as pessoas, tá certo? Aqui eu não cadastrei aqui ainda um, então eu não consigo estar enviando. Mas aqui na parte de e-mails, você pode estar, pessoal, enviando aqui arquivos taxados, né? Em anexos, tem algumas opções aqui, você pode digitar aqui informações bem legais aqui e estar enviando para eles, tá ok? Deixa eu fechar esse cara aqui, não me interessa aqui agora, nesse momento. Dessa lista aqui, você também poderia vir aqui no labels, certo? Estar imprimindo, certo? A foto, certo? Olha só que legal aqui, vamos aproximar aqui. Eu posso estar imprimindo a foto, vejo que aqui aparecem... Aqui são os labels, etiquetas, né? Para você, sei lá, quer mandar uma aula direta, quer fazer alguma coisa, tem aqui... Pode estar exportando para Excel, por exemplo, para Word, enfim, vai exportar para onde você quiser todas essas informações. Aqui, ó, tá pronto. Já, já, tá... Quer abrir o criado? Tá aqui, então, já que ele gerou aqui no Excel, certo? Ah, quero exportar isso aqui lá para o Word, certo? Beleza? Quer que abra ele? Beleza? Já vai vir aqui e já vai abrir aqui. Olha aqui, ó, que legal, ó. Já abriu aqui dentro do Microsoft Word essa lista aqui. Tá certo? Então, ah, eu quero exportar para o PDF. E aí você tem todas as opções aqui. Eu também tenho a opção aqui de imprimir a foto com o seu barcode. Aqui, ó. Olha só que bacana que é isso. Tem aqui, vem aqui e imprime aqui a foto com o seu barcode, certo? Tá aqui, Liziane Neitsky. E aqui, beleza, pura. Tá ok? Olha só que bacana. Então, o que mais que nós temos aqui? Bom, obviamente, é parte de impressão de toda a lista. Olha só, vai aparecendo aqui. Aqui, ó. Tá tudo aqui para você imprimir isso aqui e ter armazenado também em papel. Eu posso vir aqui e estar localizando, certo? Bota aqui, ó. Veja que já me trouxe aqui tudo que tem Neri. Já filtrou, já trouxe aqui. É tudo que tem Neri, na verdade. Júlia Neitsky, Neri. Trouxe tudo aqui, tá ok? Beleza? Que legal, hein? Bota aqui tudo que tem Neitsky. Todos aqui tem Neitsky. Já me trouxe aqui. Então, facilita muito aí o teu gerenciamento de contatos. Você poder ter um cadastro de contatos, você poder localizar facilmente, você poder mandar e-mail para esse contato diretamente pela tua ferramenta. São tudo coisas muito legais e que facilitam muito a tua vida, né, pessoal? E aqui nós temos também, aqui nós temos também, o que mais que eu queria mostrar para vocês? Aqui, a conta do e-mail que você pode estar configurando, né? A parte de impressão, pode estar escolhendo a impressora aqui. Informações aqui que tu pode depois estar alterando, tá certo? E tá aqui uma coisa bem bacana e quem sabe melhor do que muitos gerenciadores de contatos pagos por aí, né? E esse aqui tá aqui, vem junto com o WinDev, esse exemplo que você pode estar usando, criando sem problema nenhum aí na tua aplicação WinDev. Tá certo? Daí a pouco, no teu cadastro de clientes, tu pode usar exatamente esse cara aqui, certo? Pode importar, copiar esse cara aqui para o teu projeto e utilizar exatamente esse cara aqui, pessoal. Teu cadastro de clientes, por que que não? Pode usar tranquilamente isso daqui, tá certo? Adaptar, trocar aqui para o português, tá certo? Sem problema nenhum. Poderíamos, vamos pegar aqui a nossa tela inicial aqui. Formulário de contato, aqui contatos, certo? Dali a pouco, ah, vamos alterar isso aqui. Tá aqui então, trocar aqui para bem-vindo, então. Botamos aqui um bem-vindo aqui, certo? Daí colocamos aqui sistema gerenciador de contatos, né? Botamos aqui então, sistema gerenciador de contatos, certo? Vídeo-aulas, Neri. Tá aqui então, aqui tu tem todo o poder aí de fazer o que você quiser, pessoal. Sabe? Então, você tem aqui um exemplo muito legal e te mostra um pouquinho aí do poder desta fantástica ferramenta aqui, que é o nosso WinDev, tá certo? Então, você tem aqui um exemplo super bacana mesmo, ok? Vejam que aqui ele não apareceu porque tem outro elemento aqui por cima, mas tudo bem. Isso aqui tu pode estar, olha, cada um é só você clicar, tem os elementos dentro, tu não quer que apareça tudo, tira aqui, ou vai lá, então, diminui o tamanho do outro elemento, certo? E assim tu tem todo o poder de fazer o que você quiser aqui, certo? Aqui, vamos mudar aqui então para novo, né? Novo, novo, pronto, tá aqui um novo contato, certo? Aqui então, imprimir, tá aqui impressão, alguma coisa assim. Aqui, sincronizar com o Outlook. No meu caso, eu tô sem o... Acho que eu não tenho aqui o Outlook aqui, se eu não me engano, certo? Vamos sincronizar aqui. Se você tivesse, ele poderia então estar se sincronizando com o Outlook. No meu caso aqui, eu nem tenho ele aqui instalado, então, eu não consigo estar se sincronizando. Mas, de qualquer forma, pessoal, segue aqui um excepcional exemplo aí para vocês estarem implementando nas suas aplicações. Tá ok, pessoal? Show de bola, então? Beleza? Então, pessoal, aproveitem isso aqui, pessoal. Aproveitem. Olha aqui todos os botões, todas as ações que ele tem aqui. Olha o que ele tá fazendo. Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque é aí que você realmente vai, esse modify, o que ele faz, certo? Tá aqui todo o código aqui para modificar. Normalmente, aquilo que a gente viu nas videoaulas aqui, agora você consegue olhar aqui, estar entendendo o que ele tá fazendo. Isso aqui é a questão do e-mail, analisa se ele tá diferente, se não ele volta, certo? Show de bola, então? Então, pessoal, beleza? Continuamos na próxima videoaula. Um abraço, até mais e tchau. Tchau. Tchau.